E cara, saiu a terceira temporada de Black Mirror, cara, mano, foda, velho, tirando um episódio, o resto, você fica, what the fuck? Então, Black Mirror, a terceira temporada, que estreou do Netflix e tal, porque foi comprado, eu acho, os direitos de exibição pela Netflix, que eu acho muito interessante porque a primeira e segunda temporada de Black Mirror são inacreditavelmente fodas, cara. E dá um show de criatividade com relação a tecnologia nas nossas vidas futuras, como as coisas poderiam ser, mas de uma maneira coerente, pé no chão, futurista, mas não maluca, você realmente olha e, cara, eu acho que isso poderia acontecer, velho. Aqui nós temos seis episódios, cada um dos episódios são independentes uns dos outros, a crítica sobre a série é que não tem um link entre os episódios, que seria, por exemplo, nas duas primeiras temporadas de Black Mirror, é que você começa a perceber um padrão em que tudo está acontecendo no mesmo universo, só que em tempos diferentes, lógico, lugares diferentes, mas em tempos diferentes. Algum é um pouco mais avançado, mas no episódio anterior ou no subsequente, você vê uma tecnologia parecida ou mais evoluída ou menos evoluída do que apareceu em outros episódios das temporadas anteriores. Então você começa a formar um padrão. Aqui não, ela conversa sim em alguns episódios com as temporadas anteriores, mas não entre si. O que pra mim chega ao primeiro episódio, que seria a parte onde você tem uma sociedade que pega o fato de uma rede social ser a ditadora pra tudo, ou seja, se você é popular, você tem privilégios, sabe? É um sistema de estrelas. Você é muito popular, você vai a coisas melhores, você tem mais segurança, você consegue alugar carros mais, sabe, bons. Agora, se você não é, então você é tipo a escória, sabe? Você vai recebendo menos benefícios. Agora, as pessoas veem isso como preconceito e eu acho que a série como um todo, ela trata não disso como um aspecto, mas os episódios são legais por causa disso. Ela questiona a moralidade de algo atual, mas num futuro onde isso seja palpável. Porque você vê hoje em dia nas redes sociais e tudo mais, você dando notas pras coisas, notas pras pessoas, ó, isso daqui eu gostei, isso daqui é melhor, isso daqui é o que deveria ser. Onde pessoas se espelham naquilo que não é real. Ou seja, você acha que aquilo é o ideal pra você, mas aquela coisa que tá sendo mostrada, aquilo não é real, cara. As pessoas não são desse jeito. E o primeiro episódio da série questiona muito isso, onde as pessoas sorrim, se fingem ser felizes, porque se elas fizerem ações negativas, as pessoas ao seu redor vão, sabe, dar notas baixas pra ela e ela vai perder os benefícios. Então você começa a se forçar a ter que se comportar de uma certa maneira, porque senão você vai pro lixo da sociedade, cara. E isso é um questionamento muito legal, muito interessante e pra mim bem atual. Só que, de novo, futurista, onde se torna palpável, onde você vê a personagem principal desse episódio simplesmente entrando em colapso mental, porque ela depende tanto disso, se torna um objetivo tão importante pra ela, que quando as coisas começam a dar errado e ela vai perdendo todas aquelas coisas que ela tinha, o dela fica maluca, velho, maluca, ao ponto de ela, por querer ou ansiar alguma coisa melhor na vida dela e ela precisa desse sistema de pontuação pra conseguir isso, ela simplesmente tem que ir a uma coisa que ela não quer, fingir que tá feliz por aquilo e guardar todos os sentimentos que ela sente naquele momento pra ela mesma. Nunca compartilhar com o mundo, você só deve compartilhar com o mundo coisas felizes e positivas. Você não pode ser o cara que diz a verdade, por exemplo. Se as pessoas não gostam, você é... Postome, negativo pra você, negativo, uma estrela, uma estrela. É uma coisa, cara, é um episódio que deu aquela porrada de pronto, a série começou, isso daqui é Black Mirror. Mas, por causa desse episódio e ele ser muito futurista, eu tentei ver nos outros episódios da série se tinham referências àquele aplicativo ou àquele tipo de pensamento ou coisa de tipo, mas não tem. Então o primeiro episódio, pra mim, ele se torna muito isolado. Sim, tem coisas do primeiro episódio que você vê ao decorrer da série, entendeu? A tecnologia um pouquinho mais anterior, não mais avançada, um pouco mais anterior e tal. Mas você não vê o início daquele tipo de sociedade em nenhum dos outros episódios. Então, né, isso meio que ficou... Tudo bem, tem uma parte em que tem um episódio que usa hashtags, eu vou chegar até lá. Mas, fora isso, mídia social, realmente, só teve esse primeiro episódio, não teve, sabe, a parada de migrar para os outros episódios, fazer aquele universo ser coeso, que realmente só é o tempo. Isso aqui tá acontecendo nessa época, na outra época, na outra época. Então, o episódio que realmente, pá, isso é Black Mirror, mas ele não conversa muito bem com os outros episódios em relação aos outros episódios, não referenciarem ele. E o segundo episódio, nós vemos Playtest, onde um cara é contratado por uma empresa de jogos para ele testar um sistema de realidade virtual, onde você é pegado a parada de jogo mental, você não sabe o que é real mais. Até o próprio personagem, ele fica maluco, ele, cara, o que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo comigo? Isso não é real, isso é real, eu tô sentindo dor. É uma experiência bem perturbadora, sabe? Em que você questiona, cara, realmente eu quero jogos tão reais, em que eu não sei a diferença, o que é real e o que não é. E aí, cara, será que eu tô num jogo ou eu tô vivendo a minha vida? Será que eu fiquei maluco? Será que eu sou um criminoso que foi colocado dentro de uma cela onde eu só fico sentado e pessoas começam a me alimentar e tudo aquilo que eu vivo e tô vivendo hoje tá na minha cabeça? O episódio, por trazer essa parte de games e tal, e do terror, e como as pessoas reagem a isso, também o plot twist do episódio como um todo, ele pega uma gama de perguntas a mais, que eu achei foda, cara. Depois que eu terminei o episódio, eu... Ixi, velho, mas isso, eita, isso tudo aconteceu por causa disso, eita, cara. Esse episódio, ele conversa com um outro episódio um pouquinho lá na frente, sobre a parada mais militar e tal, onde você vê que o que começou aquela parada militar lá foi realmente esse programa aqui, foi esse episódio que aconteceu nesse episódio, onde, sabe, eu vou explicar mais tarde, mas preste atenção, eu não sei se... É óbvio, cara, é um negócio bem óbvio pra você perceber. E o próximo episódio, Cheio da Pendência, pega você e te faz se importar, e também o episódio mostra esse garoto e como ele tá lidando com essa situação impossível, onde ele tá sendo simplesmente chantageado pra fazer todas essas coisas, e você não sabe o que vai acontecer depois, o porquê eles estão fazendo isso. E no final, cara, você fica tipo, caralho, ué, então quer dizer que é justificável tudo isso que aconteceu com eles, você fica com isso na cabeça, sabe? Eu, pelo menos, olhei como se fosse, tipo, certo, as coisas que no final, por exemplo, um negócio terrível, mas quando você descobre a verdade por trás de tudo, você, caralho, cara, então realmente é isso daqui. É um episódio também que mexe com rede social, com a privacidade, entendeu? Afeta a vida das pessoas, onde hoje, se você fizer uma coisa, cara, e alguém filmar e botar na internet, morreu. Morreu, GG, pivete. Aquela parada, se você não tiver muito poder e dinheiro, nunca vai desaparecer na internet. A Xuxa tentou com a Playboy dela, não, cara, não dá pra pagar na internet. E o episódio tenta brincar com essa ideia de que você pode ser chantageado por simplesmente qualquer pessoa. A pessoa simplesmente filma você do nada e diz, mano, se você não fizer X, aqui, ó, eu vou arruinar a sua vida. A sua vida acabou, se eu soltar essa imagem aqui. E o quarto episódio é o Sanjum Perro, que pega a história dessas duas amigas encontrando a amizade dela e tudo mais. Também a parada da tecnologia em si, ela, sim, você vê de novo. Vem o negócio do playtest lá, você vê a tecnologia se referenciando. Pra mim isso é Black Mirror, cara. É você entender que todas essas coisas estão acontecendo no mesmo universo, só que em tempos diferentes. A parada do episódio como um todo, eu achei meio chato, entendeu? Realmente a tentativa de fazer você investir na história dos personagens e tudo mais, em vez do que a tecnologia proporciona, que você só vai perceber isso lá no final mesmo, achei mais ou menos. Apesar de, sim, eu ficar investindo na história e achar um episódio muito interessante. Mas na questão de Black Mirror, sabe? Eu acho que foi o episódio mais fraco de todos. Agora, esse quinto episódio, pra mim, foi o menos competente em caso de produção, porque é simplesmente feio. Você não vê realmente que eles tentaram, sabe? Parece que eles foram no quintal ali, numa cidade abandonada, filmaram aquilo ali. E, bem, é isso daqui, acabou, sabe? Parece que cortaram o dinheiro desse episódio, botaram nos outros, e ele ficou mais ou menos uma merda por causa disso. Questão visual. Mas a ideia do episódio é bastante interessante, sobre soldados e tal, caçando essas baratas, que são monstros. E no final, você fica com aquele pensamento, principalmente quando é explicado a justificativa pra aquilo. Você fica... Caralho, velho. É, é isso mesmo. E também, joga de novo pra Playtest. Porque pra mim, parece que Playtest seria o primeiro episódio de Black Mirror, sabe? Em que todas as referências, você vê realmente como a tecnologia vai indo pra frente. Como aquilo vai influenciar o mundo como um todo. As ações na guerra e tal. E isso eu achei bastante interessante, cara. Eu não tô dizendo que o episódio ou as justificativas dele pras ações são legais, porque não são, cara. Tipo, o uso pra guerra daquele tipo de tecnologia é meio bizarro. Mas você, depois de entrar na mente de quem realmente tá explicando aquilo ali pro personagem desse episódio, você fica meio que... É, cara. Se não for assim, bem... É, faz sentido. Mas genocídio, simplesmente pessoas matando coisas. Mas não são coisas, cara. E o sexto episódio pra mim seria o segundo mais evoluído, também em questão de tecnologia de todos eles. A premissa é muito interessante, onde você pega as consequências das pessoas utilizando redes sociais, onde ninguém realmente responde por nada, sabe? Você diz um bocado de loucura. E, bem... É isso. Você não tem consequência nenhuma de você dizer um bocado de coisa, entendeu? Também tem a questão do bullying, entendeu? Virtual e tudo mais. Só que aqui ele leva pra outro nível, onde realmente tem consequências pra aquilo tudo que você tá dizendo de uma maneira diferente. Também há uma investigação por trás de tudo isso daí e tudo mais, porque há assassinatos. Então, há uma investigação, outra parada do governo e tal. Agora, a questão tecnológica por cima disso é a utilização de abelhas pra poder, sabe? A parada da flora, sabe? Chegar e pegar aqui a abelhazinha, aí mandar pra outra flor. E a questão da natureza, o ciclo natural. Porque aqui, nesse tempo, não tem, cara. A abelha tá praticamente extinta. E eu acho que isso é uma coisa, realmente, que se a gente não tiver muito cuidado, realmente vai acontecer. E por causa de uma coisa bem simplesinha, pois é, mano. A gente podia simplesmente explodir. Pois é, acabou. A questão moral, social, do episódio como um todo, é só a aplicação da consequência. E, na verdade, não tem consequência nenhuma de você falar certas coisas na internet e tudo mais. Tanto que o governo brasileiro dá maior valor, entendeu? Se intrometer e querer gerar consequências pro que você fala na internet. Ao invés de você só dizer pra população, né, cara? É um bocado de palavras que não importam nada. E a minha nota para Black Mirror, a terceira temporada, é de... E não é, cara? Que é bom. Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bote aí nos comentários o que você achou da terceira temporada de Black Mirror. Se você assistiu as outras temporadas e tudo mais. O que você achou em relação às outras. Pra mim, eu acho que a introdução do dinheiro aqui atrapalhou um pouquinho. Transformou, sim, as coisas futuristas. Tem coisas futuristas nos outros episódios. Mas eu acho que é mostrado e colocado de maneira um pouco mais criativa. Então, a primeira e segunda temporada ainda continuam muito fortes. E essa daqui é ok. Porque tem episódios que são bem fracos. É, na minha opinião, pelo menos, né? Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Clicando aqui em mim. Também me segue no Twitter. E aqui embaixo, meu último vídeo. E como sempre não é, fui! Tchau!